Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem Mas este é o sinal que a tua chuva vai descer Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem Mas este é o sinal que a tua chuva vai descer Faz chover, faz chover Abra as comportas dos céus e faz chover Faz chover Abra as comportas dos céus Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem Mas este é o sinal que a tua chuva vai descer Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem Mas este é o sinal que a tua chuva vai descer Faz chover Abra as comportas dos céus e faz chover Faz chover Abra as comportas dos céus e faz chover Faz chover Abra as comportas dos céus Se perdermos Jesus virá Como chuva descerá Se perdermos Jesus virá Então clame, então grite, então chame por ele Faz chover Faz chover Faz chover Abra as comportas dos céus e faz chover Faz chover Abra as comportas dos céus e faz chover E faz chover, faz chover Abra as portas do céu Se impedirmos, Jesus virá Como chuva descerá Se impedirmos, Jesus virá Então clame, então grite Então chame por Ele Faz chover, faz chover Abra as portas dos céus E faz chover, faz chover Abra as portas dos céus E faz chover, faz chover Abra as portas dos céus E faz chover, faz chover Abra as portas dos céus E faz chover Abra as portas dos céus E faz chover, Senhor Sobre esta nação Aleluia Abra as portas dos céus E faz chover